Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes masculinos com a lenta inicial D e os seus significados. Vamos para o vídeo? Diego significado Conselheiro Daniel significado Deus é meu juiz Darlan significado Filho de Arlan Dilan significado Grande Fluxo Douglas significado Rio Escuro Diogo significado Aquele que vem do calcanhar Denis significado Dia e Noite Dário significado Rico Dante significado Constante Dimas significado Por do Sol Danilo significado Deus é meu juiz Damião significado Vencedor Dimitri significado Consagrada Mãe Terra Denilson significado Filho de Daniel Duarte significado Guardião das Riquezas Donald significado O Senhor é meu juiz Domingo significado Do Senhor O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!